Eu sou Cinderela, a cintena da beleza, muitas consulentes me procuram pra ficar bonita pra ganhar beleza e eu dou beleza, quer beleza? Quero beleza! Então toma beleza, você vai ficar bonita e convenhamos que você é fraca, fraca de feição olha, foca na feição dela, vê que coisa horrenda, que coisa horrorosa mas vai ficar bonita, quer ficar bonita? Então bote, bote esse lençol e tenha fé, me ajuda na força também Quer beleza? Toma, quer beleza? Toma, quer beleza? Toma, quer beleza? Toma, quer beleza? Toma Vamos ver se funcionou a minha mágica Olha gente, vocês podem acessar o meu Insta, tá certo? Que eu atendo também online Eu faço isso online, você fica bonita na sua casa Vamos ver a beleza agora, como se transformou na beleza Eita! Olha, eu quero pedir desculpa, ela ficou pior ainda É porque às vezes a gente erra, você ficou boa Então eu quero meu dinheiro de volta Você ficou boa pro fogo E também boa pra ir pra praça levar uma vaia Meu Deus, eu errei, tô sem poder